Legal? Muito bem, agora você achou que acabou o negócio? Você achou que a questão da desumanidade, a questão da terrível, da crueldade já tinha acabado? Não, não acabou. Porque mesmo que você se enquadre no pedágio, se você tiver 23, 24, você se enquadrar no pedágio, danou. Por quê? Porque a forma de cálculo, por isso que eu digo que acabou a aposentadoria especial. Porque mesmo que se consiga alterar, a forma de cálculo já está consolidada. Como é a forma de cálculo da aposentadoria especial, que é a mesma forma de cálculo da aposentadoria comum? A mesma forma de cálculo. Então vamos abrir aqui um novo espaço. Vamos fazer aqui um espaço zerinho, bala aqui, para dizer como é a forma de cálculo. Qual é a forma de cálculo da aposentadoria especial que vem a ser a forma de cálculo das demais aposentadorias, tá? Então a forma aqui que vai definir a renda mensal inicial, a RMI, a renda mensal inicial do benefício. Como é que é feito? Então eu já falei como era feito antes. Pegava-se as 80 melhores contribuições desde julho de 94, antes, quando estávamos no céu e não sabia. Pegava-se as 80 melhores contribuições desde julho de 94, descartava as 80 melhores e não tinha aplicação do fator previdenciário. Então era muito provável que você iria receber muito próximo ou ia receber igual a remuneração que você recebia quando você fez o pedido de aposentadoria. É assim que funcionava. Então era o céu na terra. Meu Deus, como era o céu na terra. Agora, como é que é feita a forma de cálculo? Olha bem, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, a forma de cálculo. Então como é que eles vão pegar? Eles vão pegar, primeiro, já começa aqui uma diferença. Olha bem a diferença. Eles vão pegar 100%. Eles vão pegar 100% do quê? De todas as contribuições, todas as contribuições contadas de julho de 94 até a data da DER, né? Até a data da DER, até a data de entrada do requerimento. Então eles vão pegar 100%. Se nesse período básico de cálculo, você, né? Se nesse período aqui, ó, nesse período aqui, de julho de 94 até quando você fez o pedido, se você teve períodos abaixo ou você ganhou salário mínimo nesse período aqui, teve alguns períodos aqui que você não estava muito legal aqui e você ganhou um salário e meio, né? Se você hoje está com a remuneração acima de salário mínimo, 2 mil, vamos colocar aqui. Se você tem uma remuneração aqui de 2 salário mínimo até 5 salário mínimo ou mais, até o teto aí da Previdência, né? Até 6 salário mínimo e tal. Se você tem aqui uma remuneração dessa aqui e você teve salário mínimo aqui 1,5, né? 3, se você teve 3 aqui, o que vai acontecer? Essa média aqui, se somar tudo isso aqui e dividir, né? Se somar tudo e dividir pelo número de contribuições que vai dar aqui, significa que a sua média vai rebaixar, né? Você está hoje aqui na sua remuneração. O que acontece? Vai dar uma média aqui, baixa, né? A média vai ser baixa. Então, só aqui, só aqui você já está perdendo, tá? Nessa média aqui você já vai estar perdendo, legal? Então, vamos imaginar que essa média aqui que foi feita, né? Vamos imaginar que essa média, que essa média que você fez aqui, vamos colocar aqui mais para frente, né? Vamos colocar aqui. Vamos imaginar que essa média, essa média que você fez aqui, fechou. Vou pegar aqui um cálculo só para a gente entender, para você entender. Então, a média de todas as contribuições, aí você pode imaginar você aí mesmo, né? Você pode fazer o seu cálculo aí, né? Mais ou menos calcula uma média aí de todo o tempo que você trabalhou, desde julho de 94 para cá. Se você está na mesma função, na mesma atividade, a ideia é que você está mantendo a mesma média, porque é corrigido, atualizado e tal. Então, vamos imaginar aqui, vamos pegar um profissional X aqui e tal, que a média deu R$4.000, tá? Então, aqui, qual foi a média que deu aqui? A média foi R$4.000, não quero nem fazer um juízo de valor se foi mais ou se foi menos, se foi, se ele perdeu e tal. Eu só estou dizendo que se você teve valores menores aqui nesse período de cálculo, você, com certeza, vai ter uma média menor, tá? Mas eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Então, o que que fechou aqui? R$4.000, legal. Agora, o que que vem? Aí que vem e começa a crueldade. Aqui começa o show de horrores. Eles vão, eles vão aplicar um redutor de 60%. Então, tem um redutor. Como assim redutor? É, para reduzir a parada mesmo. Deu R$4.000, ou seja, já vai reduzir em 60%. Olha que louco. Como assim, Pedrosa? 60% de R$4.000, né? É R$2.400. 604, 24. R$2.400. Bah, como assim de R$4.000 para R$2.400? 60%. Aí, para dar uma atenuada, eles vão acrescentar um aumento de mais 2%, né? Mais 2% por ano superior a 15%. Então, os anos a mais do 16º, se for um caso de mulher, no caso das mulheres aqui, né? No caso das mulheres. Acima de 15º, o tempo trabalhado acima de 15º, no caso das mulheres, e no caso dos homens, acima de 20º, né? Então, eles vão acrescentar, vamos colocar aqui, eles vão acrescentar 2% para cada ano que for trabalhado acima de 15º, se for mulher, e acima de 20º, se for homem, tá? Você já vai entender essa parada aqui, já, né? Você já vai entender essa paradinha aqui, tá? O que acontece? O que acontece aqui? Vamos agora um exemplo para você entender. Então, o que acontece? Acresce alguma coisa aqui, mas tu veja que nós já saímos do 100% que era na outra, né? Na outra, o que que é? Pegava-se 100% e pegava só as 80 melhores contribuições. Então, o que acontece? Era 100% das 80 melhores contribuições. Então, a média levantava. Aqui é o contrário, você não descarta nada e tá pegando 100% de todas as contribuições, o que já dá uma média baixa. Você já perdeu ali. A média vai baixar. Em cima dessa média baixa, aplicou 60% de redutor. Agora vai levantar um pouco. Vai levantar quanto? Você vai ganhar 2% a mais de 15, se for mulher, de cada ano que trabalhou e 2% acima de 20, se for homem. Então, vamos imaginar, vamos imaginar aqui um enfermeiro, que a gente deu a ideia aqui, que tem uma idade, que tem um tempo de contribuição aqui de 28 anos, tá? Ou vamos pegar agora aqui, vamos imaginar agora aqui que ele tem aqui uma contribuição especial aqui de 28 anos. Veja que bem que eu tô passando 25, tá? Eu tô passando 25. Só tô querendo que você entenda agora aqui, é a forma de cálculo. Então, vamos imaginar aqui que tenha 28, tá? 28 anos e tempo especial, tá? Então, veja bem, o que que passou de 20, no caso do enfermeiro? Passou 8, né? Então, 8, né? Vezes 2%, né? Vezes 2, que é 2%, vai dar quanto? Vai dar 16, né? Vai dar 16. Então, 60 é o redutor e vai melhorar mais 16%, que vai dar o quê? 76%. Então, nós vamos bater agora aqui, R$4.000,00, vezes 76%. Vai dar, vou botar até aqui em vermelho, vou aumentar aqui, né? Ou seja, vai dar o valor de, vamos colocar aqui em vermelho, valor de R$3.040,00. R$3.040,00. Ou seja, ou seja, de R$4.000,00, que foi a média, R$4.000,00 que foi a média, R$4.000,00 que o trabalhador, o profissional, né? Organizou a vida dele em torno de R$4.000,00. Se você ganha R$4.000,00, você organiza a sua vida em torno daquele R$4.000,00, que é a receita que entra. Um tanto você pode até ter uma economia, um tanto você vai destinar ali para uma reservazinha e tal ali, que é a economia que você vai fazer, é onde você organiza os seus gastos. Isso aqui determina a sua qualidade de vida, de você e da sua família, o conforto, a segurança, né? O poder de compra, né? E o que acontece? Na hora que a pessoa se afasta, na hora que ela sai na aposentadoria, na hora que ela deveria ficar mais tranquila, porque todo mundo tem a ideia de aposentadoria, o quê? É a hora da tranquilidade. É aquela hora que você vai, você deixa de trabalhar de forma exaustiva, de forma árdua, cumprindo aquele horário duro, aquele rígido, que você tem toda aquela atividade, né? Aí você fica mais sem compromisso, para curtir, fazer aquilo que você gosta, de você inventar uma outra coisa, fazer algo que você tenha prazer, tenha muito mais prazer do que trabalhar. É a hora de você curtir a vida. Curtir a vida tem um monte de coisa, de você relacionar-se com as pessoas, alimentar o seu hobby, aprender outras coisas, né? E o que acontece? Aí o que acontece? Você organizou a sua vida em torno de 4 mil, e você vai ganhar, vai ganhar quanto? 3 mil. 3 mil reais. Tu vai ganhar 3 mil reais. Uma perda aqui, não precisa nem fazer a conta, de mil reais. Tu vai perder 13 mil por ano. Por que 13 mil por ano? Porque você tem o décimo terceiro na aposentadoria. Então, tu vai perder 13 por ano. Faça a conta, 13 por ano, vezes 10 anos. 10 anos? Vezes 10 anos aqui, são 130 mil. Essa grana, essa grana, não iria garantir uma qualidade de vida pra você? Essa grana não vai fazer falta na hora que você vai ter as maiores necessidades, porque a gente, conforme vai evoluindo na idade, vai aumentando, é certo que vai ter necessidades. É certo que vai ter necessidades. E o valor da aposentadoria não vai acompanhar, ele já sai perdendo. Ele não sai, eu até vou fazer um gráfico aqui, eu vou fazer um gráfico aqui, ou seja, o valor da aposentadoria, o valor da aposentadoria aqui, o valor da aposentadoria, o valor da sua aposentadoria, ele não acompanha, o valor da aposentadoria aqui, ele já sai negativo. Ele já sai negativo. Ou seja, você já sai perdendo. Se a gente for fazer aqui uma tabelinha aqui, ele já vai sair aqui embaixo. Você está acostumado aqui, aqui que está a tua vida, aqui está a vida, aqui está a vida. e você reduz a sua vida já na saída. E o que ocorre? Conforme vai evoluindo o tempo, aqui o tempo, você vai aumentando as necessidades. Aqui vai aumentando a necessidade. Acontece que, a partir daqui, você vai caindo. E as suas necessidades, a partir daqui, elas vão aumentando. Então, as necessidades vão estar aqui em cima. As necessidades vão estar lá em cima. e o seu valor vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque a cada ano que passa, você vai perdendo aqui um percentual, mais ou menos, de 3%. Por quê? Porque o valor da correção do salário mínimo não é a mesma correção do valor dos benefícios que são acima de salário mínimo. Então, sempre dá uma diferença de 3, de 2, de 3, de 2. Então, aqui deu 3, aqui deu 2, aqui deu 1. Mas você somou aqui 5, já deu, você já perdeu 6%. Então, no correr, de 10 anos, no correr de 10 anos, você vai perder, com certeza, mais ou menos, mais ou menos, 30% a 40% do poder aquisitivo, daquilo que você já saiu menor, já saiu perdendo. Diga para mim se não é desumano, se não é uma fórmula cruel, se não é uma fórmula terrível para descaracterizar aposentadoria especial e, muito mais ainda, aposentadoria comum. Legal? 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 Legal?